Fala galerinha aqui é o canal de OSFTS tô trazendo mais um videozinho para o canal e dessa vez como vocês já viram no título como gastar seu gold que é só moedazinha que fica aqui né onde eu tô apertando é como gastar ela com como saber gastar né velho porque vocês sabem que personagem isso vai te ajudar muito na ranqueada né isso vai ajudar muito vocês é o pé aumentando o potencial do jogador é o pé como é que se vive aí eu não sei ver como é que aumenta na habilidade dele né vai aumentando 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 tá entrando aí aí como gastar seu ouro com sabedoria você vai vir aqui em loja mano não gaste em sorte real porque sorte real velho é mais fácil do que no ouro do Royal do que no isso aqui né porque nem qualquer coisa para ganhar né e o que vem agora viu a medo não é fofinho eu quero saber eu nunca nem ganhei nem tentar ganhar como gastar seu ouro com sabedoria vem aqui em loja é o pano seu jogador né agora me lembrei como é deixa eu ver aqui onde é em caixas você vem em caixas e isso me ajudou muito na ranqueada aí vem aqui em em caixas e vem nessa caixinha aqui vocês podem ver que aqui tem fragmentos dos jogadores vocês podem até 6 mil fragmentos em uma só né mas é sorte né isso tudo é sorte tá aqui seis mil você ganhar seis mil seu o seu personagem pode ficar full velho se você ganhar 6 mil é sorte galera eu sei que é sorte eu vou até tentar aqui que eu quero deixar meu forte full nesse vídeo eu vou deixar o meu o como é velho é o max full velho que usa aqui de muito rápido eu vou tá comprando aqui 600 de ouro tá aí galera o quanto certo para você gastar seu ouro é aqui não não em sorte ela tá aí ganhei daquele 110 coisa daquele daquele eu acho que é daquele ou é da não acho que é daquele mesmo e vou deixar o meu max full galera isso é vai te ajudar muito na ranqueada é vai ajudar demais aí gastei 30 mil de ouro mas isso não vai fazer falta que o ouro velho você consegue todo dia você consegue muito ainda mais com esse evento né mano se evento aqui eu acho evento lunar é chama lunar aí eu vou recuperar um bocado de ouro agora eu perdi não era para ter não vou deixar para juntar dois aqui ó e comprar 500 pronto e galera é isso velho é isso você não precisa você tá gastando aqui tá entendendo porque todo dia vai vir grátis vou até dar uma rodada de três rodadas porque tem um 23 tic o pé tá aqui que eu sei que não vou ganhar velho não sei eu já gastei 34 mil nessa outra porquê daqui não pode essa vez foi na vez do tentar ouvir no canal e espero que vocês vão lá e assiste deixa o like e é nós eu não tenho que fazer não é eu que não vou gastar o meu ouro nesse aqui que não vai adiantar só roupa minha roupa topia tá entendendo é galera vai ter uma gameplay aí por cima e depois do do vídeo que eu tô ensinando vocês espero que vocês gostam do vídeo se você gostou gostou da ideia velho mano é pra todo mundo tá entendendo eu tô diamante 4 por isso eu marcos roda kit rápido cara for ruxando para cima dele ruxa papai ruxa a gente tá entendendo galera aí ó e aí como tá aí eu tô diamante 4 vai ter um novo evento em duas horas de evento sem perder ponto espero que eu pegue e mexe galera esse é o vídeo se você gostou deixa o like se inscreve se não for inscrito falou e fica com a gameplay aí tá aí tamo junto é nóis falou